Música Aquela bandeira é o princípio da força Se eu morresse girando uma folia, era meu prazer É a fé que vale, tem amor e tem fé Na tradição, na religião Nós temos folia Temos a caçada e temos o batuque da rainha Música A folia, ela é convite da festa Música Todos os folião que gira, tudo tem fé Tudo tem boa fé Aquilo que andar de má fé, ele não é folião Agora o folião todo tem boa fé Gosto muito de quem tem fé E quem tem amor Que isso, tudo traz amor, essas coisas Não é só, por exemplo, mostrar que tem fé E não tem fé nenhuma, nada Da santidade eu não conheço muita coisa não Mas de regra de folião Não precisa ninguém me dar explicação não Porque se eu não aprendi até agora, não precisa aprender mais Na hora que a folia chegar E desamontar Vocês dois vai lá e joelha debaixo do mar E faz lá suas pedidas E não tem fé E não tem fé Amém. 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 Na minha família, eu acho que eu nunca alcancei um sem fé. Eu tenho muita fé no santo, e todo voto que eu faço, eu sou feliz, e sou feliz. Valida na hora. Eu vejo a luz na hora. Que isso, porque geralmente tudo tem fé. ? ? ? ? ? ? ? ?